Olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo anterior eu fiz uma programação aqui no carro do player, implementei uma variável no player do tipo enum e se remete assim ou não, se o player está no carro sim ou não, beleza? E aí no carro que eu peguei o meu player por extensão de objeto, porque eu queria ter acesso ao script do meu player e verifiquei a variável se o player está no carro, se estiver no carro então eu tenho acesso ao controle do carro, quando isso acontecer eu vou conseguir controlar o carro, mas para isso também o meu player precisa ser destruído, ok? Eu vou executar aqui para a gente ter uma ideia, para mim ter uma ideia também do que eu posso estar fazendo aqui, lembrando que eu possuo uma câmera no personagem, uma câmera no cenário aqui de teste e uma câmera terceira pessoa no carro também, eu vou vir aqui, quando eu encostar aqui, e uma área aqui precisa sair do carro, algo indicando que eu posso já então apertar tal tecla para poder entrar no carro, vou ver se eu faço isso aqui, vamos ver aqui, preciso de uma tecla, uma mensagem, não pode ser 2D, vai ter que ser 3D, então vai ter que ser uma sprite 3D, porque nem sempre a visão da minha câmera vai estar certinha com a visão aqui, com a interação com o cenário, então pode ser que algumas coisas se escondam, e com a sprite 3D eu consigo ter visão por todos os ângulos, então é por isso que eu vou usar alguma coisa com o sprite 3D aqui bom, sendo assim, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com o sprite 3D aqui aqui, vai botões, não tenho, diálogo, celular não tenho, cursor, consigo mudar o cursor aqui, inventário, letras letras não, aqui não é, tem que colocar nos botão ali, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pronta aqui em algum lugar é de ter, documentos, assets, HUD, e de outros projetos que a gente vai fazendo, deixa eu ver se aqui não é de ter nada, downloads, download aqui, aqui, acho que aqui, aqui deve ter, tem isso aqui ainda, posso deletar isso aqui já, imagens, face, de um antigo projeto também, os menus, menus aqui também, articula, holds, não, textura, não, outros, não, também, fontes, objetos, não, também, mobília, não, também, eu posso ter colocado o negócio, esse aqui é lá do site do Kenny, Kenny, que tem lá, free pra baixar, curando aqui uma letra, alguma coisa desse tipo, tipo aqui, não, aqui não vai ter, pode aqui também não, é, não tem nada aqui, não tem nada aqui, também, eu vou ver modelos 3D, tem alguma coisa, parada aqui, parada aqui, não tem nada, imagens, imagens aqui, eu devo ter alguma coisa, aqui, achei, eu vou entrar quando eu apertar a letra E, deixa eu ver se, se vai ficar legal, aperte E, vou só, mostrar o E ali, o F, seria pra, lanterna, né, de flashlight, por exemplo, a troca da câmera, eu tô pensando em deixar no V, de View, o C, ele vai poder se baixar, por exemplo, também, o Shift corre, ele vai correr, se eu tiver com alguma arma, sei lá, por algum motivo, o R pode recarregar, se eu tiver algum mapa, o M pode, pode servir, é, eu vou deixar no E, pra entrar nas coisas, beleza, vamos lá, pegar, vou copiar esses dois aqui, esses dois lá, pra dentro do projeto, deixa eu ver, o i, botões, na verdade, não vai ser botão, vai ser uma mensagem, usuário, letras, deixar aqui, nas letras aqui, colocar aqui dentro, deixa eu ver, o tamanho, isso aqui, bom, não, não precisa ser, grande, dessa forma, eu vou editar aqui, no Gimp, que é o meu editor de imagem, e não precisa ser grande, dessa forma, beleza, deixa eu, ver aqui, redimensionar a imagem, colocar 64, aqui já tá bom, 64 por 64, vamos lá, subscrever a letra, subscrevi, beleza, descartei, agora o F, vou mencionar, 64 por 64, vou escrever a letra F, já foi, beleza, beleza, isso aí, foi lá, já importou, tá aqui as letras, e agora, eu vou vir no meu carro, vou adicionar então, um sprite 3D pra ele, beleza, eu vou, botar, é, vou botar dentro dele mesmo aqui, vou criar aqui um nó, nó 3D, nó 3D aqui, chamar, é, vai ser node, nó 3D, vai ser, letra E, mais letra E, letra, letra, underline E, letra, underline E, agora vou adicionar um sprite, 3D nele, sprite 3D, beleza, mesmo, o primeiro aqui, eu costumo deixar, zerado, pra respeitar, a origem do, do meu carro, o transforme do meu carro, e o segundo, que eu, esse sprite aqui, posso até mudar o nomezinho aqui, sprite, letra, E, é o cara que eu quero mudar, então, na textura, pegar o E, e tocar aqui, já vai subir, beleza, tá aqui a letra E, a princípio, ela só tá com uma visão, da frente, pra que ela gire, na minha visão, é necessário fazer algumas mudancinhas aqui, deixa eu ver, flex, viewboard, habilitado, agora, aonde, a minha câmera olhar, vai aparecer pra mim, olha, o E, beleza, pete o E, aqui, ok, só que, eu vou querer fazer uma animação, porque senão, vai ficar meio, direto e reto aqui, vai ficar meio estranho, beleza, mas eu acho que eu vou ter que importar esse carro de novo, porque eu vou fazer dois tipos de animação em terceira pessoa, a animação do meu personagem já tá pronta, tá, ele andando, porém, eu vou fazer uma animação do personagem aqui dentro do carro, tá, ao invés de ser só o carro aqui, eu vou fazer o personagem aqui dentro, e, animação do personagem dirigindo esse carro, tá, com a mão no volante aqui, se eu virar pra, pra esquerda, ele vira pra esquerda aqui o volante, tá, se eu virar pra direita, ele vira pra direita também, é isso que eu vou, tá fazendo, então, provavelmente eu vou, fazer a animação no Blender, tá, e depois importar novamente o carro, mas, pra agora, pra mim, fazer a mecânica rapidinho e anotar, depois eu só copio e colo a minha própria mecânica, no novo objeto carro que eu for importar novamente, beleza, é isso que eu vou tá fazendo aí, bom, então eu vou deixar assim mesmo, sem efeito algum, se a gente vier aqui então, a gente já vai ter, o Ezinho ali ó, e ele respeita a minha câmera, ó, aperte o E, tranquilo, só que eu quero que ele apareça quando eu encostar aqui, ou, eu posso, deixar ele visível ali mesmo, pra saber, a tecla que eu tenho que, apertar pra entrar no carro, tá, vou deixar, vou deixar ele assim mesmo, à vista, e vamos lá então, no carro, eu vou criar uma área, eu não vou mexer nessa área de colisão, que a gente já tem aqui, que eu, já tenho aqui, porque essa área de colisão, ela é específica do carro, tá, ela, é o que faz o carro não ir pra baixo, a interação entre o player, e o meu carro, eu vou fazer de uma outra forma, com uma outra área, tá, então, se eu vou fazer com uma outra área, eu vou, vim aqui, e adicionar uma área, 3D pra ele, área 3D, essa área 3D, precisa de uma, de uma colisão, colisão shape, e esse colisão shape, precisa de uma forma, a forma que eu vou colocar, é a forma tradicional aqui, que é um, box, shape 3D, eu poderia também fazer, com o Raycast, do meu personagem, e etc e tal, mas eu, eu vou fazer o, eu tenho um conceito, que o Raycast, ele é bom pra, primeira pessoa, e pegar coisas, no chão, tá, como eu vou estar em terceira pessoa, se eu tiver em terceira pessoa, se eu tiver em terceira pessoa, eu quero, chegar próximo, e aparecer ali, o comando pra fazer, alguma coisa desse tipo, então, box, shape, vai estar ali, no x, botar 2, é, no x aqui, vou botar 4, beleza, botei 4, outra vez aqui, se eu for mexer, com a área 3D, eu vou, acabar mexendo com, todo, todo sistema de, de transform, tá, do objeto 3D, eu não quero isso, então, eu vou inserir também, um nó, um node 3D, pra, evitar, qualquer tipo de problema, então, eu vi aqui, node 3D, eu vou chamar esse node 3D, aqui de, sei lá, o que que eu posso chamar aqui, vou chamar de porta, porta, carro, ou, a área da porta do carro, área, da, porta, não, mas ele, ele não é uma área, colocar aqui, a porta do carro, e vou colocar a área 3D, aqui pra dentro, então, aqui eu tenho, a porta do carro, e a área onde eu vou ter essa colisão, então, aqui eu vou, posso mexer, tranquilamente, porque eu ainda vou ficar no centro, do, do, do veículo, então, o transformer aqui, etc e tal, então, eu vou puxar pra cima, essa área, meu personagem, vai vim, ele vai vim, vai encostar aqui, vou colocar como, com 3 aqui, vai, vai ficar legal, com 3 aqui, se eu chegar desse lado de cá, é, mas eu vou, não, vou, vou deixar um aqui, e eu vou dirigir apenas do, do motorista, né, óbvio, então, só preciso, da área aqui, no lado do motorista, a área, é diferente da, de uma colisão, ela não possui, alguma forma estática, no caso, é isso aí, deixar aqui assim, beleza, vou vim no script, do carro aqui, agora, quando o, player, encostar ali, eu preciso, ter um retorno, de que alguma coisa, está entrando nessa área, na área, vou vim aqui, na área, 3D, Node, e, vou consultar, para ver, se algum corpo, entrou ali dentro, beleza, também, já vou, colocar, o de saída, é importante, o código funcionar direitinho, e agora, vou, simplesmente, pegar o, body aqui, body, ponto, get name, for igual, a player, ou, nesse caso aqui, eu tenho vários tipos de player, né, então, eu vou, precisar, achar um grupo, ou então, eu chamo mesmo, pelo nome, talvez também, player tps, mas, eu vou, simplesmente eu vou, vai ter para a hiệnção e eu vou, ver, vai ter peças junto, vou copiar aqui, tem que ser esse, esse nome aqui, точ lá, primeiro nó do meu player, Se não der getName, eu boto apenas name Alguma coisa vai funcionar aqui Tá, vou mandar uma mensagem aqui pra mim Pra saber se fui eu mesmo que entrei ali dentro Então, print Vou botar aqui, entrar No carro Entra no carro Caso aconteça o contrário Então, saiu Saiu do carro Por exemplo Ou saiu da Área do carro Saiu da área do carro Entrou Na área Do carro Eu costumo A fazer esses testes primeiro antes Pra saber se vai funcionar, se não vai Deixa eu Ver aqui primeiro o script Pra ver se tem alguma coisa errada aqui No princípio não Beleza Ver se vai funcionar Eu ainda não tô Lá no carro Quando eu me aproximar da porta Aqui tem que me dar mensagem Então, vamos lá Entrou do carro Saiu do carro Entrou do carro Saiu do carro Beleza Tá funcionando Ok, beleza Primeira partezinha já foi Agora Então, de volta no carro Tá reconhecendo tudo certinho Então, se eu me aproximei do carro Eu tenho que apertar A tecla E Vou ver se eu tenho a tecla E aqui já configurada Teclado Vou apertar a tecla E Tem Tem, tecla E Beleza Se eu tô naquela área do veículo E se eu for apertar Então A input Is Just action Just pressed Acho que é isso A tecla E Se eu pressionar a tecla E E tiver dentro da área Eu quero simplesmente Destruir o meu Meu player, por exemplo Na cara dura Então Eu vou dizer Pra esse Corpo Né Que o body Ele é uma Variável de referência Nesse caso aqui Uma Variável de referência Eu tô me referenciando aqui A tudo que Entra Nessa área Nessa área 3D Só que Apenas o meu Player Vai ter uma ação A ser Realizada Nesse caso Eu quero que ele se Destrua Vamos ver se tem Um destroy aqui Não tem destroy É Ponto Seria aqui O free É Vamos lá No Free Distri Por completo Vamos ver no que Que vai dar Isso aqui Deixa eu ver É É isso aí E o free Ele vai se destruir no mundo Coisa e tal Aqui nesse Onde Onde é o World aqui Provavelmente eu vou ter que Botar uma verificação Em relação Em relação ao meu Player Pra caso eu aperte Novamente O E Pra eu sair do carro Digamos Quando eu for sair do carro Eu preciso Preciso Instanciar Criar um novo Player E uma posição Ali do lado da porta Mais ou menos Assim que Que eu to pensando Em fazer Mas enfim Vamos por partes Aqui Vamos testar Eu tenho que ser destruído Aqui Beleza Vou lá Antes Antes disso tudo Aqui Vou fazer uma coisa Que ta me incomodando Muito ali Vou pegar Isso aqui Implementar Ali Que Implementar Na verdade Eu vou implementar Tudo isso aqui Ali dentro Nem vou copiar Aqui Vou pegar Isso aqui Copiar Todos esses nós Aqui E Tacar aqui Dentro Aqui Desse mundo Vamos ver Se aparece Agora um Pause Algo do tipo Não Não aparece Aparece nada De pausa Aqui Bom Talvez Talvez seja Por causa De Problemas externos Aqui Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Esse aqui é um sistema Pause Simples Eu vou pegar Esse comando Aqui Na verdade Eu vou Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui O engraçado É que aqui Era pra copiar Pelo que eu entendi Era pra funcionar Pelo que eu estou entendendo Aqui Ele não Reconhece Quando eu Pressiono Nessa tecla Aqui Do De rodar Essa cena Só quando eu Aperto aqui O F5 Que ia rodar O projeto Todo Talvez Ele reconheça Mas Acho que não Não deveria ser assim Vamos lá Vou Vou Aqui Novamente É Bom Tentei Eu vou Fazer De forma Grosseira Aqui Ele não Tá pegando Pause Aqui Nesse Nesse Mundinho Então Vou Fazer De forma Grosseira No meu Player Ou Aqui Eu vou Tentar Implementar Aqui Um 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 Scriptzinho Aqui Básico Nesse Mundo Aqui Mesmo Na Raiz Beleza Copiei Tudo Aqui Vou Excluir Remover Esse Script Daqui Não É Mais O Controle Contro Se Meu Mundo Ele 3D Ele Vai Pegar Vai Pegar O I Pause Tem que Pegar Ali E A Label Também Beleza Eu vou Colocar Aqui Vamos Ver Se Vai Rolar Cancel 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 Não está rolando Não tem problema Eu vou Tentar mais uma vez uma solução aqui Que seria Deixa eu ver Posso fazer aqui Tá rolando Aqui Hum Vou Fazer isso aqui Aqui Eu vou Escolher Esse nó Aqui O script Que eu vou Tirar daqui Vamos ver Esse script Eu vou Remover Daqui Também Script Mundo Aqui Aí Eu vou Vim No meu Player TPS Eu vou Incluir Ele Aqui Dentro Abaixo Do Mover Esses Não Não Existem Mais Beleza Agora Vamos ver Se vai funcionar Alguma coisa Continua sem funcionar Absolutamente Nada Enfim Enfim Eu tentei Talvez seja porque eu não estou em execução direta Do projeto Então Talvez seja por causa disso Porque não reconheço Vou Vim aqui No meu Player Retirar Novamente Deixar como estava antes Beleza Vou vir no carro Para mim Saber se eu cheguei Próximo Próximo Do veículo Se eu cheguei na área certa Eu preciso saber Ter aquela informação De apertar O sprite E A tecla E Então Então Aqui Deixa eu ver Assim Se eu chegar aqui Se eu chegar aqui dentro Se o player Entrar dentro dessa área Eu vou mostrar Essa Essa sprite Sprite letra E Daí eu quero mostrar Se não Eu quero Esconder Se eu sair Eu quero esconder Essa sprite Vou colocar aqui Para Hide Daí Vou esconder ela Aí Beleza Aqui Eu vou Por enquanto Eu vou Ocultar O excluir E vou ver Se isso aqui Está funcionando Por enquanto Tá Eu vou Entrar aqui Ela vai Mostrar Vou sair Como eu não Iniciei Ela oculta Então ela Estava ali Aparecendo Mas agora Eu vou Entrar Na área Apareceu Beleza Está funcionando Está funcionando Certinho Só que Essa história Do mouse Ele Me dá Nos nervos Criar Aqui Eu vou Realmente Criar Um script Básico Do mundo Daquela forma Não dá E eu vou Dizer Aqui Logo De início Que eu Quero Ocultar Esse mouse O mouse Aparecendo Ali Fica Difícil Então Input Ponto É Como Que era Mouse Capturado Mouse Capturado Acho que É isso Vamos Ver Como Vai Ficar Aqui Isso Aí O mouse Foi Capturado Beleza O mouse Foi Capturado Ok Porém Como Eu não estou A nível De execução Então Eu vou Criar Um evento De tecla De teclado Eu vou Controlar O seguinte Aí Eu vou Fazer Aqui Exatamente Aquilo Que eu Tava Lá No Outro Lá Nesse nível Aqui Eu vou Fazer Exatamente Isso Aqui Fazer Exatamente Isso Aqui Vamos Ver O que Que vai Acontecer Com Essas Ideias Aqui Beleza Vou Executar Novamente Isso Aqui Apertei O ESC Não Funcionou Nada Beleza Essa escala Eu vou Comentar E aqui Eu não estou A nível De execução Querendo Não Entro Novamente No projeto Tendo ESC Aqui E nada Incrível Deixa eu Ver Aqui Essa forma É muito Chato Isso Aqui Eu tenho Que Segurar O Windows Pra Tentar Vim Aqui E Fechar O Projeto É por Isso Que Eu estou Tentando Fazer Isso Aqui Funcionar Porque Fica Bem Complicado Aqui Mas Eu vou Fazer O Seguinte Se evento Evento Isso Se Evento Ponto Tiver Pressionado Mesmo Aqui O ESC Equivalente Ao ESC Tá Isso Aqui Poderia Acontecer Beleza Poderia Acontecer Aqui No Carro Aqui Ele Pode Iniciar Com o Negócio Também Oculto Punk O Sprite Né Sprite Tem Que Pegar O Nó Sprite 3D Letra Vai Iniciar Oculto Beleza Vai Iniciar Oculto Por Enquanto Vou Deixar Assim Vamos Ver Se Tá Funcionando Alguma Coisa O ESC Aqui Ele Não Quer Funcionar De Jeito Maneiro Aí Mas funciona Minha boca Aqui Ó Mas funcionou Tá Vou Tentar entrar no carro Vou aparecer aqui Aperte o E Quando eu apertar o E Eu quero Destruir aqui O player Beleza Beleza É Aqui Tá Minha boca Porque Eu tô Pegando O evento Da tecla Do teclado Que tá Com a função Input Normalmente Essa função Aqui Envolve A escala Pra Parar o tempo E isso é Feito No Unline Process Eu tô Fazendo Isso Como se Eu tivesse Numa UI Por exemplo Numa Interface De usuário Que é Pra isso Que serve Esse Underline Input Beleza Então Deixa eu Ver aqui Depois Disso Aqui Então Se eu Apertar O E Aí Eu tenho Que sumir Significa Que eu Entraria No carro Antes De eu Me destruir Eu precisaria Dizer Que Bom Entrei No carro Ou seja Eu teria Que pegar Essa variável E setar Pra Yes Tá Vou vir Aqui Vou setar Pra Yes Pra Conseguir Ter um Tempo Eu preciso De um Delay O Delay Aqui Como é Que Como é Que era Feito Tinha Era Tree Rate Timer Tempo Segundo Ou não Tinha Um Delay Aqui Que Agora Não Tô Me Lembrando Deixa eu Ver Aqui Em algum Lugar Em algum Lugar Tem Vou abrir Meu Player Sendo Do meu Player Que Talvez Tenha Ou Aqui Na História Comando Pra Pro Delay Pra Conseguir Fazer O Delay Aqui Deixa eu Tentar Tentar Ver Se Tem Alguma Coisa Marcada Aqui Aqui É Wait Isso Aqui Tá Pegar Aqui Copiar E Vou Colar Aqui Embaixo Então Ele Vai Setar E Vai Demorar 3 Segundos Pra Que Caia Nesse Próximo Comando Que É O Player Se Destruindo Vamos Ver Se Isso Aqui Vai Funcionar Espero Que Funcione Nessa Cena Aqui De Teste Vamos Lá Tentar Pegar O Carro Aqui Aperte O E Vou Apertar O E A Príncipe Apertei O E E Não Aconteceu Nada Não Aconteceu Nada Que Não Aconteceu Nada Tinha Que Aconteceu Alguma Coisa Aqui Que Era O Player Se Destruindo Fui Aqui O Yes Tem Algum Set Aqui Mas Não Tem Ponto Get Alguma Coisa Aqui Também Não Tem O O O Seria Isso Aqui Vamos Lá Ao Em vez De Se Pegar O No Raiz Da Árvore Vou Pegar O Meu Próprio Body Fazer Essa Contagem Aqui Beleza Vou Vim Aqui Vamos Lá Ver Se Ele Vai Se Destruir Ele Não Tá Se Destruindo Ué Que Será Talvez Seja Por causa Disso Aqui Ele Tinha Que Se Destruir Interessante Eu vou Tirar Desse Get Endline Name Vou Botar Name Mesmo Vamos ver Se Tem Alguma Reação Aqui No Tinha 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 Eu Vou Tirar Esse Tempo Eu Creio Seja Porque Eu Estou Executando Com Esse Cara Aqui Tá Que É Uma Execução Com Debug Não É Uma Execução Em Cena Real Tá Pra Valer Eu Creio Que Seja Isso Beleza Vamos Vamos lá De novo É Eu Vou Lá De Novo Tentar Aqui Uma Última Vez Se Eu Não Consegui Vou Deixar Para O Próximo Vídeo Esse Aqui Já Ficou Bastante Long Vou Apertar O E Aqui É Ele Não Tá Querendo Se Destruir Não Interessante Mas Enfim Tá Vai Ser Essa Lógica Aqui No Próximo Vídeo Eu Já Vou Aqui É Para Funcionar De Fato Tá Eu Não Testei Mas A Lógica Aqui Tá Certa Questão Talvez Seja Porque Eu Estou Executando Aqui Vou Executar Cena Atual Que É Uma Cena De Debug Tá Quando Eu Levar O Protótipo Aqui Para Cena Para O Mundo Aqui Word E Ser Executado Com Um O Projeto Em si Aí Eu Creio Que Vai Funcionar Certinho Tá Mas Com Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido Aí No Próximo Vídeo Eu Vou Voltar A Fazer Os Vídeos De Forma Rápida Mas Eu Queria Só Explicar Para Vocês Como É O Raciocínio Como É Que Eu Vou Fazendo Aqui As Coisas Beleza Então Até O Vídeo